O pés está voando calçadas, voando as divisões das calças Dois pés sozinhos na estrada, dois pés chutando atras Aí eu estou a pensar em você, eu estou a pensar em você Você me beijou e eu vou ver o espaço, o eira da rua, o sapato Você me beijou e eu vou ver o espaço, o eira da rua, o sapato Oh 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 Tchau, tchau.